Bom, meninas, o passo a passo, tá? Da flor. Aqui tá o molde, vocês podem tá fazendo, confeccionando o molde de vocês, que não vai ter como imprimir, tá? Então, as medidas, tá? A partir da pequena aqui, ó, ela tem 16 cm por 14 cm de largura. A média desse ponto a esse ponto tem 22 cm e de largura temos 17 cm. A maior tem 26 cm por 23 cm de largura. Aí, você vai fazer esse formato gota, a maior você vai precisar de 6 pétalas, a média 4 pétalas e a pequena 4 pétalas também, ok? Esse é o tamanho da flor dessa grandona aqui que vocês estão vendo. Ela vai dar uma, vai dar mais ou menos uma circunferência de 60 cm, tá? de diâmetro. Vocês vão precisar, agora, transferir isso aqui para o EVA, ok? Se você quiser fazer um molde separadamente e faz um molde de cada e põe no EVA e corta. Eu já adiantei aqui, tá? E vou, depois eu vou fotografar e deixar disponível no blog pra vocês verem direitinho, ok? A tinta que eu estou usando é uma tinta acrílica. Você põe um pouquinho aqui do lado, pra esfumar. Tira o excesso da tinta e você vem, ó, fazendo isso aqui. Tira o excesso, bem de leve, tá? Só a bordinha, isso depende, né? Se você quiser só a bordinha, você vai fazer isso. Você vai fazer o efeito, a pintura é como as rosas normais que você já faz aí, ou que você já viu fazendo. Tem lá no canal as rosas azuis, que você pode ver também como fazer pra esfumar. A técnica é a mesma, ok? Você faz os dois lados pra ela ficar um acabamento bem legal. A tinta acrílica você pode lavar. Se você tingir com anelina, é bom evitar lavar, porque toda vez que lavar, ela vai sair um pouco da anelina, tá? Quando contato com a água, ela vai sair um pouco. Feito isso, ó, você sempre dá aqui, ó, pra não ficar branco o EVA, tá? Pra ficar um acabamento bem legal. Pra cobrir direitinho. Feito isso, agora nós vamos... Tá reservado aqui, ó, já tem as três, as quatro médias, as quatro pequenas, perdão, as quatro médias e as cinco grandes, ok? Agora vamos para o processo de moldar a peça. Para modelar, nós vamos usar... Você vai precisar de um copinho e uma bolinha. Essas de piscina de bolinha, isso mesmo. Olha só, nós vamos usar aqui. Isso aqui vai dar a forma a nossa flor, ok? Você vai esquentar. Eu esquento nessa panela, mas você pode esquentar no ferro, tá? No ferro, você vai colocar a pétala, você vai colocar uma folha de sulfite e vai passar o ferro em cima, tá? É dessa forma que você vai fazer. Como eu já uso sempre essa panela, então pra mim eu acho mais prático, até porque ela já tá até manchada só pra isso mesmo, ok? Ó, você vai vir aqui, ó. Esquentou. Ó, ó que lindo que vai ficar. Tá vendo? Olha, muito simples, né? Você vai forçando e vai dando o formato da pétala, ó. Esquentou, ó. Não precisa esquentar muito, tá? O EVA, você pode usar um milímetro e meio ou dois milímetros. Normalmente, as meninas me perguntam, né? Qual a espessura do EVA, vai depender do que você tem aí. Esse daqui é de um e meio, tá? Eu começo pelas maiores, tá? Eu gosto de começar, mas tanto faz, porque você vai, na verdade, montar as maiores e depois vai as menores separadamente. Ó, eu corto a pontinha pra ele dar um encaixe bem legal, ó. Você vem as pontinhas. Tá vendo? Cada um fica de... pode até ficar de uma forma diferente, não tem problema. Esse EVA aqui, ele não é mais fino do que esse. Você vê que dá um formato diferente. O mais fino não é tão legal pra fazer essa gigante, tá? Então, eu usei duas... na verdade, eu usei três folhas de EVA. Daquela menor de 40 por 50. E a... e tinha essa mais fina aqui. Não ficou muito legal, mas, né, deixa assim mesmo. É só pra vocês entenderem aí o passo a passo. Ó, você já põe aqui a cola. Passou a cola. Você já vem segurando aqui, ó. Pra ele já ficar o formatinho, já bonitinho da sua pétala, da sua flor. Porque a gente não usa o arame pra dar sustentação, tá? Passou a cola. Você vem com a outra pétala. Eu corto a pontinha pra dar um encaixe legal aqui no meio. Você vem sobrepondo aqui, ó. Isso, segurou. Aqui. Onde você vê que a cola não pegou, faltou cola, você volta, coloca direitinho, né? Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Segura um pouco. Tá? Olha, essa folha aqui, tá vendo? Que é mais fina, não ficou legal. A folha mais grossinha ficou. Essa daqui, na verdade, é de um milímetro. Essa aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou tirar, né? Até porque esse daqui é só a amostra. Então, eu vou deixar ela assim mesmo, tá? Mas aí, quando você fizer a sua, faz essa de um milímetro e meio. Para fazer o miolo, você vai cortar a mesma coisa. Eu vou pegar essa aqui que tá menorzinha, ó. Pode cortar bem aqui, pra ele ficar bem baixinho aqui. Essa é a primeira pétala, tá? Esse aqui a gente vai fazer como se fosse o botãozinho. Então, a gente passa um pouquinho de cola. Vem aqui. Vai dar aquela enroladinha, ó. Tá? Ajeita ele, pra que ele fique de um formatinho bem legal. Acerta. Deixa ele um pouquinho abertinho. Pode deixar assim, ó. Um pouco abertinho. E vem, passa a cola nessa parte aqui. Você colou. Pronto. Aí, a gente vai vir aqui. Corta a pontinha também. Corta a pontinha. Cortou a pontinha. A gente vem passando cola e colocando na base. Viu como é simples? O pessoal tá tudo aí achando que é um bicho de sete cabeças. Ó, meninas, não é nada, hein? Vem aqui, ó. Você vê, hein? Por ser grande a pétala. Então, às vezes, no começo você tem uma dificuldadezinha pra mexer com ela. Mas depois você se acostuma, viu? Passou a cola. Você vai colocar essa de três aqui, certo? Então, a gente vem aqui, ó. Nessa, nesse meio aqui. Mais ou menos no meio você vem e coloca a segunda pétala. Segurando aqui, ó. Dando meio que uma pensazinha aqui. E vem. Do outro lado. Passou a cola. Ok? Segurou um pouquinho. Já venho aqui, intercalando, pegando as duas aqui. Isso. Fazendo pra câmera, tem um pouquinho, dá um pouquinho, né? Mais complicado, mas... Quando você estiver fazendo aí, tranquila, não vai ter todo esse trabalho, viu? Essa... Ó. Tá vendo? Pronto. É isso. Venho aqui, passo um pouquinho de cola pra ele não ficar... Caidão, assim. Tá vendo? Até uma partezinha a gente passa uma colinha. Que é a mesma coisa do outro lado, ó. Pra pétala ficar... Suspensa direitinho. Corta aqui o excesso. Porque a gente vai jogar isso aqui... Coladinho aqui, ó. Essa é a de quatro pétalas, tá vendo? Essa aqui é a mesma coisa, ó. A folha mais fina não ficou tão legal quanto a maior, tá? Então, você já sabe aí. Quando você for fazer, pega a que for um pouquinho mais grossa. Vem aqui, ó. Passou cola. Você viu? Cortei, passou cola. É importante tá reto, porque ela vai ficar na parede. Então, a parte de trás tem que tá retinho, tá? Vem aqui, vem aqui no meinho, ó. Põe sempre no meio aqui, tá? Emenda das duas pétalas no meio da outra pétala. Veio aqui, colocou. Segurou aqui pra colar um pouquinho ali. Isso. Pra quando colocar ela na parede, ela ficar ajeitadinha. Ela não vai cair a pétala. Porque ela tá colada essa base aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Veio aqui. Essa eu vou dar uma ajeitadinha. Aqui, assim. Isso. Dá uma coladinha aqui nas partes que você... Que ficou descolado, tá? Acerta direitinho aqui. A gente vem aqui, ó. Mesma coisa. Passou cola. Até aqui essa... Até essa altura, mais ou menos, ó. Onde você vê que vai realmente encostar. Vem aqui no meio. Com pena? Encostou. Segura. Pronto. Ó. Linda a sua flor. Tá tendo muito pedido. O pessoal tá amando. Muitas curtidas aí no Facebook. Tá? Por isso que eu resolvi fazer... Esse passo a passo é exclusivo pra vocês aqui no blog, tá? Porque eu vou tá fazendo sempre um conteúdo lá pro canal e aqui no blog pra vocês. Uma coisa bem legal. Ó. Uma dica. Se você vai colar num painel, não tem problema. Vai passar cola quente no painel. Você vai colar. Ela vai ficar... Tá vendo? Já ficou o formato certinho. Mas se você quer vender um objeto de decoração, tá? Você pode vender a flor solitária. Você vem aqui, ó, um pedacinho de EVA, um pedacinho de arame encapado. Aquele que a gente usa pra fazer as flores, as menores, tá? Com o caraminho encapado. Você vem, passa cola. Cola aqui, ó. Deixando a partinha pra fora. Que isso aqui a gente vai pendurar num preguinho, num parafusinho na parede. Passa uma colinha aqui e cola um pedacinho de EVA pra dar sustentação. Passou cola aqui no entorno, ó. Passa aqui em tudo. Isso. Sim. Pronto. Você vem aqui na parte de trás, ó. Colou. Pronto. Segura. Pronto. Você já pode, ó, aqui... Ver o acabamento direitinho, tá? Aqui, ó. Passa... Quando tá assim, ó. Passa um pouquinho de cola. Tem que ficar bem... Bem coladinho o EVA, pra ele não ficar aparecendo, né? Não ficar abrindo, tá? Pra não soltar. Passou cola direitinho em tudo? Verifica se tá tudo colado, se você vê que tem alguma parte. Ó, tá vendo? Vem aqui, passa um pouco mais de cola. Deixa a organ... Acerta direitinho uma pétala pra ela ficar bem pronto. Aqui, ó. Finalizou a peça. Pronto. Vai encostar na parede e vai ficar presinho lá, bem bonitinho, ok? Espero que vocês gostem, menina. Ganhe bastante dinheiro aí, ó. Você pode vender uma maior, duas menores. Faz um joguinho aí e vende muito bem, viu? Música 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 Música